De volta com o Vale Urgente. Olha, o trânsito, eu até quero perguntar aqui, né, para o especialista que vai participar com a gente. O que mata mais, hein? Crime, trânsito, carro, né, no trânsito. Tem mais carro envolvido em acidente ou moto? Teve uma matéria recentemente aí que as motos ganham, né? Isso é fato, a gente não tem nem que discutir isso. Mas por que que acontece? Hoje eu vi um acidente no Anel Viário, em São José dos Campos, hoje pela manhã, eu e o Djalma. Solange Moraes, do Falando Nisso, passava pelo local, nos deu essa informação e nós fomos para lá com a nossa equipe para acompanhar e ver o que tinha acontecido. Um capotamento, gente, olha, cena de filme. E eu quero mostrar isso para vocês e depois explorar isso aí com um especialista em trânsito. Por que essas coisas acontecem? E a gente vai citar o exemplo do capotamento de hoje. Mostra a matéria e depois me dá o especialista para a gente desenvolver aqui a conversa com ele para saber qual mudança da lei também, né? O código aí teve e sofreu algumas mudanças. O que implica, né, para o motorista desavisado, para o motorista imprudente, para o motorista que força a passagem. E por que acidentes acontecem, hein? Mostra a matéria primeiro aí. Essa é a Avenida Florestan Fernandes, que ficou com o trânsito totalmente interditado por conta do tombamento dessa perua importada. O motorista teria perdido o controle, estava numa velocidade excessiva e acabou capotando. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas o trânsito trouxe problemas para quem saía da Zona Sul com destino à região central. O trânsito ficou bastante complicado, você acompanha aí a dificuldade das pessoas. E olha o estado em que ficou o carro. Um médico estava no comando desse veículo. Ali os agentes de trânsito fazendo, né, tentando fazer a remoção desse carro. É uma perua importada. Os policiais militares que estavam lá também. Esse que ajuda ali a empurrar é o pai, né, do médico. Ele também é médico, pai e filho. Só que só o filho estava nessa perua aí importada. Ele teria saído, né, da alça do anel viário em São José dos Campos, na Florestan Fernandes. E acabou uma mulher, segundo ele, passando à frente do carro. Ele subiu ali naquela, na contenção, né, nesse viaduto aí, o muro de contenção. E acabou caindo. Olha, na próxima vez, protege ali, tá vendo ali? Aquilo ali já é coisa do editor. E o que que houve? Ele tombou o carro. Acabou capotando. Interditou o trânsito. O congestionamento total na Florestan Fernandes. Mas salvo. Ele não sofreu nenhuma lesão. O especialista em trânsito, Isaac Dias dos Reis, ele está na linha para falar com a gente. Isaac, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Boa tarde, Tony Blake. Isaac, eu queria te perguntar agora com a nova... Porque o Código de Trânsito mudou, acrescentou, né, algumas penalidades aí que ficou mais difícil para o motorista. E eu acho isso muito importante. Forçar a passagem, né, e outras mudanças que houveram aí. Acidentes acontecem, às vezes, por conta de imprudência. No caso desse cidadão aí, médico, estava indo para o trabalho, mas teve aí o seu carro totalmente destruído. Índice de acidente. O que mata mais no trânsito, Isaac? Carro ou moto? Tá, é hoje que mata mais a moto, né? Mas vendo esse acidente aí pela televisão agora, ô Tony... Sim. O que dá para concluir primeiro é o seguinte, que é fácil jogar a culpa na pessoa que não está presente, né? Que ele falou aí, você falou na reportagem, ele falou que ele foi fechado por uma mulher, né? Eu creio que não. Então, a minha visão é que ele estava em altíssima velocidade, perdeu o controle do veículo e o veículo veio a capotar, entendeu? Se você der uma olhadinha no pneu do lado direito, traseiro, está um pouquinho desgraçado o pneu, entendeu? Então, isso pode também ter ajudado no acupotamento do veículo, certo? Olha, essa avaliação do especialista, o Isaac, né? Por isso, você vê que ele atentou para esse detalhe que eu não me atentei, né? É claro, por isso que ele é um especialista nessa área, que é uma grande verdade. O Tepo teria perdido o controle, o carro acabou subindo com a roda esquerda no muro de contenção, não é, Isaac? E acabou vindo a capotar. Ô, Tony, só para reforçar aí a matéria, né? Que é muito bem narrado para você, ele não estava indo para o trabalho, ele estava saindo do trabalho. Então, ele estava no mínimo, com sono, e acelerou o carro indevidamente e acabou acordando esse acidente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, Tony, que é um acidente dessa gravidade, os marronzinhos não podem mexer no veículo, tá? Enquanto não houver uma perícia, certo? Graças a Deus, não houve morte nem nada, mas o marronzinho, nem a polícia militar, ela pode mexer no veículo, senão você tira a prova, entendeu? É, você acaba violando ali o local, né? Isso, é. Então, tá aí o Isaac falando para a gente aí, né, como especialista, fazendo essa avaliação desse acidente aí. Isaac, houve algumas mudanças aí no Código de Trânsito, né? Essas mudanças, na verdade, Tony, foi para reforçar o caixa do governo, no meu entender. Porque eu já dei uma matéria, inclusive, para a Band, e reforço aí para o seu telespectador, é o seguinte, é só a gente pegar aí o mês de, o ano de 2013, ver quantas multas a Polícia Rodoviária Estadual aplicou das pessoas trafegando pelo acostamento. E vamos ver, no final de 2015, quantas multas ela vai aplicar trafegando pelo acostamento. Você vai ver que antes existia muito, né, muito mais que eles aplicaram, que não dá para estar com todo policial em todos os locais, no caso, a gente sabe que as pessoas cometem muita infração de trânsito, né? Só que antes eles não ligavam tanto porque não compensava, agora, como o valor de R$191,00 para R$1.900,00, aí vai compensar tal de uso nessas infrações. Muito obrigado, Isaac, pela sua participação. Dá para explorar o Isaac para caramba, porque ele conhece muito disso aí. É só mais um dia, ouviu, gente? Móveis de qualidade com preço de fábrica na Marabras. Então, não perde tempo, não. A maior loja de móveis do Brasil, a única especializada em móveis, a Marabras, gente, tem de liquidar os estoques e tem colocado móveis para sala, quarto, cozinha, tudo a preço de fábrica. São móveis de qualidade para trocar tudo na sua casa de uma vez. E tudo com preço de fábrica e parcelado em 10 vezes sem juros e sem entrada e tudo no cartão. Mas termina amanhã. Está acabando. Não perde a chance de renovar a sua casa. Corra agora para a Marabras. Compre móveis com preço de fábrica e ainda parcele em 10 vezes sem juros e sem entrada e também no cartão. É muito bom, não é? Termina amanhã. Seja rápido, hein? Lojas Marabras, preço menor, você já sabe. Ninguém faz. Tony Blade. Chama para a gente um intervalo aí que eu volto já já para trazer mais informações do que acontece na região do Vale do Paraíba. Não saia daí. gentepe. Ei. 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 Obrigado.